A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver o que ele tem nos oferecer Bah, eu quero uma espada, não quero um machado pra lutar Hum, o que é isso aqui? Aham, tá Ok Que drama Se manter a sua mente afiada, você vai se recuperar É claro Mas eu reluto em causar desgosto ao meu mentor Você arriscaria a sua saúde e a sua vida pra agradar o Barsen? Isso eu não compreendo Não espero que entenda Logo que chegamos, eu notei uma sombra de desconfiança em seus olhos Uma dúvida Uma cautela Isso é uma pergunta? Não Só uma observação Ah, o que é? Um barquinho? Qual é, cara? Você está bem o bastante pra conduzir o bar? Estou, não se preocupe É só atenção prolongada que me cansa Minha energia se esvai com certa rapidez Pra sapato? Que isso? E que presente é esse que você quer me dar? Ele não virá de mim É um presente que damos a nós mesmos Mas, Enigmas, como você é divertido Que nem de outra maneira Meu presente não é pra ser dado ou recebido É um modo de vida Não esclareceu nada É algo mais fácil de demonstrar do que descrever Então vou esperar Perdoe a brincadeira Chamamos esse dom de salto de fé É um dos ritos mais sagrados da nossa irmandade Não é um instrumento contra nossos inimigos Mas uma prática para fortalecer nossa determinação Como a sua meditação Ela equilibra a mente Mantém a mão firme Expulsa o medo dos nossos corações E em termos práticos Ele auxilia nossos movimentos furtivos e de fuga Você disse que é um salto E estamos subindo uma colina íntime Aí está de novo A sombra da desconfiança Quase lá Nosso destino está lá Desconfio que você pretenda me empurrar Despenhasco É isso? Por favor avise-se Errei por pouco E estragar a surpresa? Para poder realizar o salto de fé Você precisa se entregar a algo superior Os deuses? A si mesma Incorpore a esperança de que a morte não virá Antes de você estar preparada para ela Lá na ponta E não terá medo de nada Nossas mortes estão pré-figuradas São filhos presos da trama do mundo Temer a isso seria desperdiçar receios e lágrimas Ótimo Então sua mente já está alinhada com a minha lição Salto de fé O salto dos assassinos Para cair em algum lugar específico Como é o nome daquele monte de Palha Para cair um monte de palha Para mergulhar Ih, tem um monte de coisa aí para saltar Salto dos assassinos O salto da fé Eu vou saltar primeiro Quando eu disser Você deve seguir Sustente-se em sua fé Em sua força E voe Você quer que eu pule Daqui de cima? Sim Seria mais fácil eu criar asas E sair voando Obrigada pela lição Mas espere E observe Haytan Haytan Seu tolo teimoso Você está ferido Você viu? Minha peça mostrou mais forte que o medo E esse barbo amorteceu a sua queda Eivor Eu não tinha visto este lado de você antes Não alimente o medo Conquise-o Ihuuu Haha Uma queda perfeita Qual foi a sensação? Como você falou Foi uma loucura E vigor Uma expulsão de medos Um presente que dou a mim mesma Agora entendo Obrigada por mostrar o caminho Sem problema E obrigado, Haytan Por ter me ouvido Você chamou este salto de fé De rito sagrado Todos os ocultos praticam esse mesmo ritual? Até onde eu sei que sim É um rito de iniciação que data de pouco antes do nascimento de Jesus Cristo Você está querendo me iniciar? Eu tentaria se percebesse um interesse seu Mas não é meu propósito na Inglaterra Bassi e eu viemos caçar presos maiores Nossa A ordem dos anciões Sim Você tem um milagreão que pegou do corpo de Kiótebre? Aquele é o símbolo deles Eles são uma praga E pretendemos expurgá-los deste mundo Como nós, eles agem em segredo Mas eles pretendem governar o mundo Não libertá-lo de falsos grilhões O desejo de governar não existe só nesta ordem Sigurd e eu também queremos isso Uma terra para chamar de nossa E a honra que isso traz Não se compare com essas pessoas A ordem não tem honra, nem princípios Nem humanidade Mas mesmo assim ocupam muitos dos tronos da Inglaterra Se quiser pacificar a Inglaterra para proteger seu clã Então te ajudar talvez seja do meu interesse Eu entendo Você deseja alianças Nós queremos livrar a Inglaterra do que a deteriora Esses anseios e causas têm pontos em comum Pode parecer que esta terra é regida por ios inofensivos e tensos desastrados Mas olhando de perto Vemos uma ameaça enraizada A mão invisível da ordem alcança tudo Ela malda tudo e gerou seu veneno em todas as camadas da sua cidade Do peixeiro mais humilde até os comerciantes mais ricos Te tens abastados a reis inúteis A ordem corrompeu tudo Nossa, tá bom Vá se me dê uma tarefa aqui Localizar e eliminar a ordem dos anciões na Inglaterra Em qualquer canto sombrio que ela estiver Se trabalharmos juntos para este fim Nós dois sairemos ganhando Você terá uma influência maior sobre os reinos da Inglaterra E você vai ter mais medalhões para contar Exato Você deveria começar em Lunda Tenho relatos confiáveis de que a ordem está atuando para tomar a cidade Eu vou falar com o Randy sobre isso Enquanto estiver lá, tente encontrar nosso símbolo Séculos atrás, os ocultos construíram sucursais por toda a Inglaterra Era um seis, creio eu Se você os encontrar, vasculhe os locais atrás de documentos com o mesmo símbolo Vai ajudar nos meus estudos Eu vou Obrigado, Haytan Por tudo isso Obrigado Eita A ordem dos anciões é uma sociedade secreta e pagã Nossa visão do mundo não é Tá Ferrou Hierarquia da ordem Tá Beleza Tem muito o que fazer, né Tá bom Vamos eliminar isso aqui Que aí não fica essas marcaçõezinhas chatas, né Faz parte Tem que fazer Para marcar alvo Não, mas eu não quero marcar alvo ainda Tá Vamos no meu inventário Dá uma olhada aqui O que é isso? Tabuleta misteriosa Uhum Tá Destruindo a ordem Para servir a luz Ok Vamos à próxima missão Ah, aí está você Estou mesmo E pronto para começar Ué Ah tá Pronto Fala aí, titia Ô, tia, fala Fala, tia Como o Sigurd ordenou Cabe a nós expandir nossa presença na Inglaterra Ele quer formar alianças Sólidas Com cada nórdico Danês Sacção daqui Isso Somos estrangeiros aqui Exatamente Isso Por onde começamos? Diariamente Meus batedores Trazem notícias interessantes E estou começando A me familiarizar Nessa terra fragmentada Assim que for descobrindo Te passo informações Sobre cada território Antes de você iniciar uma jornada Claro Assim que conseguir um aliado Em um território Volte para casa E fale comigo Daí decidimos Seus próximos passos Entendido Tá Então por onde começamos? Agora você tem duas opções Junte-se ao Sigurd Em Leicestershire No norte Se encontre com os filhos De Ragnarok Ou vá para o sul O Cambridge Encontrar no exército De Daneses Liderado pelo Leal Guthrum E seu braço direito Souma Exército Exército Além disso Nosso jovem amigo Hightan Anda consultando Os contatos dele Nas cidades Acrescentei as informações Dele no mapa Se tiver interesse Em saber Do que ele descobriu Quero ver o mapa Da aliança Mapa da aliança Se quiser que seu assentamento Prospera na Inglaterra Seu clara precisa Forjar alianças Comprometa-se com um território Para confirmar Seu interesse Em uma aliança À medida que os compromissos São concluídos E aliados são feitos Os territórios Ficarão disponíveis Recompensas Onde ele sugerido Ui, noventa Não rola Fale-me mais Sobre Leicester Shire Gostaria de me juntar Ao Sigurd Em breve Ele viajou Para a cidade de Repton Para encontrar Luba e Ivar Filhos de Ragnar Pelo que eu soube Eles estão prestes A exilar O atual rei da Mérsia Com a intenção De colocar o rei deles No trono Show de bola Vamos detonar com o reizinho Aosada Melhor eu estar lá Para ajudar Como puder Também acho Vamos Não vou deixá-los esperando Ótimo Vou mandar avisar Sigurd e os filhos de Ragnar Prometendo sua ajuda Se eu fosse você Iria de barco Repton fica a uma boa distância Para o norte No Rio Trent Olha Recebeu um pouco interessante Tá Deixa eu ver se está marcado No mapa onde a gente precisa ir Mundo Eita Está longe Mas ok Temos que ir para lá Não era o ponto Que eu queria ir Mas agora vai ser Peguem nos remos Não dá para ir a vela ainda Segurizada Chegamos aqui Tá Estou descendo do barco Então Nosso Barquito Vou fazer aquele ponto Lá E o que aconteceu Com a nossa missão Se fizer Encontre e fale com o Sigurd Ah tá Beleza Preciso me encontrar com ele Mas antes Mas antes vou fazer O ponto de observação Hum Aqui tem um salto de fé Para fazer Legal Repton Sigurd Deve estar aqui Com os filhos de Hagnar Ah 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 Vamos lá. Bobado Opa Nós temos aqui O Nava, botou errado Que isso Quem está diante de Ivan, filho de Ragnar? É o Drengr de Sigurd Ragnar Ei, vai Vai manchar o piso Se continuar assim Uma cruzinha caída vem aqui Quem são eles? Todos os espiões Tentaram se passar por camponeses Se exaltaram Porque Desse pequeno enraicido Você tem que Se matar um inimigo no campo de batalha Antes de ele sonhar Em viar espiões Ai, caramba Nós fazemos acordos Não, não Ah, imaginei Adoro estes roteados Chorando e Febendo a mijo Ei Ei Hum Bom garoto Está livre? Sim, por que inserção? Precorrer pelos campos da messa. Teria baixado ele devagar. Sim. Vou te mostrar a nuca. Ah, resolveu travar um pouco o jogo. Ah, resolveu travar um pouco o jogo. Ah, ok. Como você chama este lugar? Eu chamo de Porcilga. Os mestres chamam de Repton. Seus reis mais respeitados estão enterrados embaixo da igreja. Imagine o peado quando tiramos o povo daqui. Você cravou a sua faca bem fundo no coração deste reino. Isso mesmo. Temos várias ações da membreza empileiradas de línguas de fora, prontos para lamber nossas potas. O único que resiste é o rei Burgridge e seu tem de guerra, Lelfrid. Mas meu irmão está bolando um plano para lidar com eles. Imagino que é lá que vamos encontrar meu irmão. Certo. Como falam pelos cotovelos Soba e Segar, melhor tirar a cera do ouvido. Já vou dar uma corridinha. Não me faça de boba, Uba. Eu sei que Burgridge mandou um legilbo para... Não vou arredar o pé para Kraut. O rei está currando as pedras graças a mim e aos meus homens. E você foi paga por isso. E o preço não vai mudar porque você sentiu o cheiro do nosso estoque de prata ria. Você se esquece que sou uma mercenária. Eu peço o que quero e pego o que me deve. Se eu quisesse te ouvir por sejam, arrancaria sua língua e enviaria seu cor. Agora se manda. Nossa. Que feio, filho de Ragnar Lothbrok, ter que pechichar. Mas não se preocupe, Uba. Eu tenho os guerreiros de que precisa. Se era um deles, minhas preocupações acabaram. Hei, vô. Marca de lobo. Você chegou na melhor hora possível. O Uba e o Aivar aqui estão caçando um rei. E pretendemos com o ar outro depois que pegarmos ele. Nosso estimado Ten Chamberlain. Não pedi para ter esse papel, mas é o que Mércia precisa hoje. Um homem justo para governar as ações idaenses. Sou brancelhido. Imagino que o rei atual não esteja muito contente com isso. Burbred está furioso, claro. Mas esta é a nossa nova realidade. E não vou ficar assistindo ele levar nosso reino para o buraco. O rei recusou nossas ofertas de paz. Chilf pretende mudar isso. Ele será o novo rei de uma nova Inglaterra. Agora, Burger está infundado em sua fortaleza em Tamworth. E lá deve ficar. Outra por Silvia. Mas mais ao sul. Mantivemos um circular por semana sem resultado. Chega de bater a porta. Vamos pôr os portões abaixo a pancada. Tomando Tamworth. Afastando Burbred. E coroando Chilf. Pela manhã este condado será nosso. E Mércia logo depois. Sim. Afastando. Reforço isso mais que tudo. Burbred não deve ser ferido. Minha legitimidade como um rei depende deste simples fato. Poxa vida. Você tira toda a graça da guerra e sanção. Nem toda vitória. Precisa ser marcada por um rei assassinado. Ah, mas é muito melhor. Porque ele pede ajuste do Iber. E vamos honrar isso. Show. Então que cai a chuva de flechas. A batalha começa. Ah, você nunca disse que essa era poetisa. Preciso. Do nada. Tá bom. Vamos ao nosso. Você tem conosco? Mostre o caminho. Aproveite a paisagem de Reptons se quiser. Estaremos nas docas aguardando você para partir. Fico feliz que vocês serão vieram. Ao menos vocês trazem um pouco de sanidade. Tente relaxar, Cheyenne. Todos temos a ganhar. E você ainda será lembrado por isso. Por anos e anos. Pelas piores razões possíveis, receio eu. Chorão. A saga da criação do rei. A saga da criação do rei. Uma cidade animada e muito para se ver. Ah, vamos para a nossa missão principal, né? De uma vez, vamos lá. Sem perder tempo. Alguns de nós vão ficar para trás, entende bem? Metade do exército já está até a morte. E agora... E agora... Apenas suas habilidades. Então tá. Com sua delicadeza vamos coxar o homem, moldado na picorna, não é preciso que alguém lute pra si. Anda! Anda! Acalme-se, Ivan. A luta não é aqui. É. A luta não está em lugar algum nesse menino. Um menino que por acaso é filho de Cheo. Por que não está nos aposentos dele? O futuro rei que era um herdeiro versado em batalhas. É hora de ligar uma história. Jogar um menino que cheira a medo no meio de uma alcaté de lobos não é o melhor treinamento. É isso mesmo que Cheo quer? Ele deixou aberto ainda em predações. Ah, esse cara é louco. E se alguma coisa acontecer com o garotinho, eu aguento a punição que nosso futuro rei inflige. Ele vai querer arrancar sua cabeça. Ha, ha, ha. Ouviu isso, menino? Se você morrer, tem que matar seu pai. Esse cara é muito doido. Gurizada, esse cara é louco dessa ideia. Molte! Temos um longo caminho até Thunwood. Então vamos. É, gurizada. Chegamos ao nosso destino. Olha esses ratos pagãos. Criaturas vorazes e indecentes, pisando em local sagrado. Cuidado, Lorde. Esses ratos estão em maior número. Estou vendo, imbecil. O que vamos fazer com eles? Aconselho fortemente a ouvir o que eles querem. Não vamos sobreviver a uma luta. É você, Leofred? Como se recuperou depressa? Começa a me perguntar se é um homem ou um deus embaixo de toda essa armadura. Um homem de deuses está diante de você, Ivan. Orgulhoso e firme. Aquele é o tempo de guerra do Burnett. Matou uma dúzia dos nossos em uma emboscada do Rio Trent. Foi parado pelo machado do Ivan. Que péssima descrição de um arremesso perfeito de 30 metros. Chega de barulho, pagãos. Digam o que querem. A tua cabeça. Queremos pegar a sua coroa, Lorde. Com ou sem sua cabeça nela. Admiro a sua missão, Herege. Mas o que você pede é impossível. Nenhum Danês jamais ocupou, nem ocupará o sagrado trono da Mércia. Os filhos de Ragnar são a menor das suas preocupações, Burnett. O clã do Corvo está a postos na sua fronteira sul. E quem seria você? Eivor do clã do Corvo, na companhia do Yalcigar. Somos amigos destes homens e seus inimigos. Bom, você escolheu mal os seus inimigos. Mas é o que se espera de uma danesa ordinária. Hum, eu já era mesmo. Eu poderia sugerir numa abordagem mais cometida. Este falatório me cansa. Vocês pisaram nas nossas serras. Derrubaram nossos monumentos. Demos pratos a vocês. Comida pra sua gente. E agora, apesar de tudo isso, vocês continuam se apoderando do meu reino. Já chega! Nós morreremos defendendo o que é nosso, custe o que custar. Se quer minha coroa, Uba, filho de Ragnar. Você terá de pegar ela das mãos frias do meu cadáver. Para as muralhas! De volta ao acampamento. Reúna os homens. Tomaremos Tenworth esta noite. Sério? Não dá pra eu começar com isso agora? Ei, diga ao capitão que estamos prontos para marchar. Ai, Bahia, vamos reunir os homens. Você sabe como operar um alíete? Eu já vi como são usados. Eu quero você no comando do nosso. Você é forte e acha. Estarei lá. Eu também. Estarei lá. Estarei lá. Estarei lá. Pare de chacoalhar grandes. Por que não chacoalhar estes homens? Quem é você? Estou com os filhos de Ragnar. É hora de mobilizar o Mariette. Margaret criou uma luta. Agora vamos dar uma a ele. Tudo pronto para marchar? Vamos. Chegou a hora de capturar um reino. O que nós vamos fazer com ele? Cheio? Quem é algo errado? Eu conheço ele. Dividimos uma cena. Nem duas semanas atrás, Leofred me ensinou a empunhar uma espada grande. Amizades acabam. Muitas vezes pela ponta da alça. Não é tão simples assim. Ainda mais com Leofred. Ele só está seguindo ordens. Quando a marcha começar, procure uma barraca vazia para ficar. Não pense que sou covarde. Não tenho medo da guerra. Só não quero matar meus amigos. Não existe outro jeito. Lute ou esconda-se. Você decide. Vamos detonar com esse forte de uma vez. Vamos lá. Vamos detonar com esse forte de uma vez. Vamos lá. mesmo. Uma bela espada. Nossa, o forte é grande Fortaleza, a gente mora A gente mora? Sei lá Venham, vamos aguentar do morto Usei a leite pra levar Perdei os contos Me vai Pase 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 o portinha resistente vamos o caminho está destruído temos de destruir a barricada estou concentrado só na barricada vamos próxima vai 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 vamos lá proteja o barilhete 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 caramba está difícil proteja o barilhete proteja o barilhete eu não posso proteja o barilhete Nossa senhora, vamo tia! Derruba! Vamo, 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 tá caindo, tá dando pra corte. Vamo, 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 tá caindo pra corte. Vamo, 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 tá caindo pra corte. Ai, velho. Uma cabeça arrancada. Ai! Ah é? Então toma! Tá caindo pra corte. Vamo, vamo! Vamo, vamo! Oh, atrás do reizinho. Oh, atrás do reizinho, atrás do reizinho, atrás do reizinho. Oh, 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 atrás do reizinho. Chamberlain estava aqui. Talvez tenham se desencontrado. Suas mentiras são como você, Eivor. Grandes e ousadas. Oh, atrás do reizinho. Oh, atrás do reizinho. Oh, atrás do reizinho. Oh, atrás do reizinho.